A Igreja Madureira de Paralbé, Congregação do Setor 4, Madureira do 3L, convida para o 12º Congresso de Jovens Adonai, nos dias 17 e 18 de dezembro, às 19h30, tema Santidade é o meu chamado. Local, Rua Adão Pereira, número 573, ao lado do Caique Parabé, convidados, preletor Mana César Marante, de Capão da Canoa. E o que Deus está mandando eu lhe dizer é que é tempo de buscar a unção, é tempo de buscar a unção. Cantando, dupla, Luiz e Camila. A apresentação de corais e coreografia, você é o nosso convidado especial. E o seu convidado especial.